Não tem por onde a gente fugir. Está sempre com o cabeção, sempre falando mais alto. Sim, ele não para. Nada, mas que coisa, né, Nelson? Eu fico pensando, mas que coisa, mas não para. Podia dar um minuto de silêncio, né? Eu creio que é exatamente isso. Pelo menos dentro das vivências que eu tive, em que houve a manifestação de um estado de ser de total liberdade, do medo, foi quando teve um silêncio total do pensamento. Quando essa estrutura entrou num colapso momentâneo, ela silenciou completamente. Então, ali, havia integração com tudo, havia beleza, havia ausência de separação. Quando está todo mundo conversando, e param um pouco de falar. Para do meu lado, para do seu, para do outro. É um silêncio de morte. Porque a estrutura ainda está ali observando o silêncio. É, eu acho que é. Entendeu? Tem ali a estrutura observando o silêncio. Que não é um silêncio sem pensamento. Porque naquele silêncio você está pensando. Está pensando. Inclusive vem o pensamento. Nossa, que silêncio. Preciso falar alguma coisa. É porque ela falou que é silêncio de morte, né? É um silêncio de morte. É um silêncio que a gente sente até o arrepio da morte. Então, é o medo maior da estrutura. É o medo maior ainda. É o medo maior dessa estrutura. É o medo da morte. Entendeu? E nós não estamos falando nisso. Porque assim, a morte também é um pensamento. Nós não sabemos o que é a morte. Nós temos um pensamento sobre a morte. A gente viu ali a morte de alguém, de algo, certo? E aí nós ficamos pensando sobre a morte. Nós não sabemos o que é a morte, certo? A morte também é um pensamento. Agora, se some o pensamento, não tem nem o pensamento da morte. Então, é nisso que é total liberdade. As experiências que eu tive, Quando não há o pensamento, Quando não há intervenção do pensamento, É liberdade pura. É beleza pura. É integração pura. É plenitude sem causa. Não tem algo ali causando o bem-estar. Não, o que está causando o bem-estar É a completa ausência dessa estrutura aí Que me separou de você Que me separou daquela planta ali Daquela árvore, daquele céu, daquele sol Me separou de tudo Quando esse pensamento sai, não tem essa separação A gente não tem noção Não tem nada disso E aí está tudo certo Não tem pergunta e não tem resposta Sabe? Não tem polêmica nenhuma Não tem nada Não tem conflito Não tem conflito Então, você vê Ficou quieto Você pode ficar quieto com a língua É Mas a mente está Contidão Certo? E ela, girando Ela está produzindo as sensações ruins Por isso que é uma doença É onde vem aquela sensação pra gente Quando a gente silencia É onde vem as coisas no cabeção É porque já vem as coisas ruins Isso que é assim É uma doença mental e emocional Quando a mente começa Ela começa a produzir emoção É mesmo Essa é a emoção doentia Mas eu vejo ali Que o fundamento do pensamento É medo É medo E tudo é medo, né? Pode ver Você vai lá Qual é a natureza exata Que está movendo esse pensamento? É uma forma de medo E como é medo? É o medo que faz mal Que coisa mais é mesmo, né? E é o medo que faz mal Então Gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então Manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? É o medo que faz mal